Música Eu comecei na verdade com tweets, eu comecei um perfil no twitter que eu queria fazer uma coisa engraçada e aí combinou de como eu trabalho com programação, fazer coisa engraçada sobre programação e aí eu vi que teve uma aceitação boa, e aí surgiu a ideia de fazer tirinhas com histórias que eu já vivi, histórias de amigos e tal e em pouco tempo o público mesmo começou a mandar história, então foi muito rápido assim para eu ter um conteúdo grande para poder publicar tirinhas, e aí começou, foi uma forma de desestressar do trabalho, de fazer alguma coisa que fosse engraçada e acabou dando mais certo do que eu imaginava No Vida de Programador eu uso o software livre para fazer todo o conteúdo Na época da faculdade eu comecei a conhecer melhor o Linux, o que era e na faculdade tinha um laboratório Windows e um laboratório Linux Isso em 2000, 2001, naquela época pouca gente usava Linux então eu gostava de usar o laboratório de Linux que era mais vazio E aí comecei a usar, comecei a conhecer o que eu gostei da filosofia, eu gostei da estabilidade eu gostei assim da questão de ter uma segurança maior, ter menos travamento ter um sistema legal para usar no dia a dia e foi algo natural, então como eu usava para programação já já usava para fazer algumas artes que eu fazia assim mais por necessidade de fazer alguma coisa em arte, passei a fazer as tirinhas também quando eu comecei já fiz direto o software livre o desenho das tirinhas, a parte de publicação, o site é em WordPress, os desenhos eu faço no Inkscape a parte de vídeo que eu estou fazendo também eu edito em software livre, eu estou usando o Cadena Live e a ideia foi falar um pouco de como surgiu o site, de como que está crescendo a questão do site e o uso do software livre no site então foi bem legal, porque como eu sempre venho usando já o software livre há um bom tempo quando eu comecei o site foi algo natural usar o software livre e aí 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 e aí